Dubla Mundos apresenta a evolução do Homem-Aranha Uma parte picada radioativa e outra parte de um bem falecido É a receita perfeita para qualquer Homem-Aranha Mas o quanto ele mudou em seus filmes de ação em live action Então vamos contar sua evolução Peter Parker aparece pela primeira vez na série de TV de 1977 The Amazing Spider-Man E sua contraparte na trilogia de filmes Ele veste um traje vermelho e azul mal ajustado Com um emblema que lembra uma formiga Ele também usa um cinto de metal e uma pulseira que atira sua teia Saindo da América para o Japão Em filme e uma série de TV japonesa tinha seu próprio lançador de teia Um motociclista chamado Takuya Yamashiro Após encontrar um alienígena do planeta aranha Ele recebe uma pulseira que o injeta com seus poderes de aranha Junto com suas fraquezas Seu traje é semelhante à versão americana Mas com olhos brancos mais finos e brilhantes A pulseira atira uma corda e uma rede em vez de teias E pode convocar um carro aranha voador Bem como uma nave espacial que pode se transformar em um robô voador gigante De volta à América em 2002 Um nerd Peter Parker aparece em Homem-Aranha E apenas nessa trilogia ele produz teias de tiro orgânicas Ele primeiro usa um suéter volumoso para lutar E depois muda para um traje justo com teias cinza e relevo E olhos em forma de triângulo Mesmo que esse traje fosse danificado Ele voltaria em Homem-Aranha 2 Seu emblema aranha está diferente O traje leva mais uma surra mas reapareceria novamente em Homem-Aranha 3 Desta vez reforçado por um sibionte negro do espaço Isso escurece o traje Modifica o emblema e deixa o Homem-Aranha um pouco irritado Depois ele se cansa do sibionte e o tira Mas rapidamente encontra outro hospedeiro Embora houvesse mais sequências planejadas para a série Ela foi reiniciada em 2012 com The Amazing Spider-Man Ele é mais alto, mais magro Usa uma máscara vermelha e óculos escuros para lutar contra criminosos loiros Em seguida muda para um traje grosso e predominante azul Com um emblema mais longo e lentes amarelas menores Na sequência o traje adiciona mais vermelho e os olhos ficam mais brilhantes e alargados Esta série iria continuar Mas foi descartada Em favor de colocar o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel Ele aparece como uma criança pequena em Homem de Ferro 2 E oficialmente ele aparece como Homem-Aranha anos depois Este jovem Peter ganha um traje avançado de Tony Stark Tem olhos animados, asa retrátil e um paraquedas oculto Um emblema drone voador e habilidades especiais de teia Quando seu traje é levado por Tony Stark Parker usa um moletom sem mangas e óculos de proteção para enfrentar o abutre Em Vingadores Guerra Infinita o Homem-Aranha atualiza a armadura para Armadura de Ferro Vermelho, Dourado e Azul Que ajuda a Parker a respirar no espaço e tem 4 pernas de aranhas extras Que usará para enfrentar Thanos Senhor Stark Mas tenho certeza que ele vai ficar bem Adeus Se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Comente e compartilhe, vai ajudar muito o canal Muito obrigado